hoje eu vou falar de uma obra do René Magritte para falar sobre as identificações em Lacan então tem a ver também com esse tema da ciranda mas na verdade ela começa amanhã, né Natália? isso, amanhã já é prévia começa amanhã à noite isso, aberta ao público amanhã o tema é sobre a formação do analista não é isso, Tereza? eu não lembro agora o nome exato da mesa você sabe, Alexandre? mas enfim estão todos convidados e na sexta e no sábado vai ser uma chance da gente poder estar juntos presencialmente também porque o evento é híbrido Natália? aqui diz escola de psicanálise refúgio e base de operação contra o mal-estar na civilização esse é o tema para amanhã onde que é o Nazar? às oito da noite esse esquenta vai ser muito bom é o Nazar mas quem, Márcia? consegue ver aí? Hernani, não é isso? ou não? debatedores Flávia que aperta Celeste Faris e José Maricimil obrigada, Alexandre estava difícil visualizar bom Natália antes de você começar eu acho que seria bacana de poder dizer para as pessoas para visitarem o YouTube da escola nós colocamos lá a entrevista que eu consegui com o José Eduardo Agualuza foi uma dificuldade para conseguir essa entrevista finalmente eu consegui aí chamei os colegas para trabalharem junto fazerem as questões e tudo mais e agora eu estou na campanha ver se eu consigo o Mia Couto e o Walter Hugo Mãe estou já nos contatos vamos ver se eu consigo tem que rezar para ver porque eles são difíceis dois meses para conseguir que o Agualuza viesse falar para a gente beleza outra coisa ele topou ele topou participar da ciranda do ano que vem legal Tereza o link já está disponibilizado para a gente está no YouTube da escola eu coloquei também eu acho que para ali para os membros eu acho que eu coloquei vou olhar tá bom mas está no YouTube da escola né Alexandre está sim já está já está como público lá entre no nosso Instagram né quem puder compartilhar a programação da ciranda para pessoas que vocês sabem que se interessa né por essa articulação de psicanálise e arte também é muito bem-vindo é gente então eu parti de uma frase que eu achei anotada que eu vou anotando olha aqui um monte de papel na minha mesa eu vou anotando e um dia eu retomo eles e aí eu num desses papéis eu anotei o seguinte que fez o que eu é o que eu pensei em falar para vocês hoje né estava escrito assim é o cair das identificações que levará o sujeito a lógica do seu fantasma e aí eu pensei bom vou tentar destrinchar isso né é e aí pensando na ciranda e tudo mais falei bom vou continuar falando sobre arte vou falar do René Magritte dessa articulação entre ele e o Lacan o René Magritte ele é um pintor surrealista que foi muito importante né e muito conhecido pelas suas obras impactantes e que incomodam né enigmáticas é e que mostram uma realidade diferente né que não é condicionada pelo consciente mas que mostra alguma coisa do inconsciente eu vou pedir para o Alexandre colocar um videozinho ele é ele tem aí uns quatro minutos e pouco mas eu acho que vale muito a pena a gente assistir que é uma entrevista do René Magritte é aonde mostra bem a relação dele né com com a com a maneira como ele viu o mundo né e o sujeito você pode colocar para a gente e aí vocês por favor prestem atenção no que ele vai dizer sobre o sentimento de turista aparece uma tela preta sim ok eu acho que uma das estratégias de seu art é de familiarizar o que é banal ou o que é familiar sim em verdade eu acho que há um um familiar da poesia e esse sentimento familiar da poesia isso seria isso que facilita eu chamaria o sentimento de turista que vão buscar muito muito a poesia e a poesia que eles conhecem de avão isso é uma poesia famílica donnada de coisas muito estranhas então que o familiar ele pode ser l'occasão de descobrir a poesia que não é familiar a poesia inconnue está portado para vocês a legenda a traversé difícil tel é o título de esse tablo traversé des aparences sem dúte par um oito possédam o poder de franchir l'opacidade l'oeuvre de magritte é un teatro merveilleux l'is E a pensado a avião, a queria ver o homem onde ele não estava acostumado. Est-ce que a peintura de Magritte não faz aparecer como uma vida secreta que habitaria o mundo? Sim, tudo bem. Eu acho que ele nos mostra esse outro lado das coisas. Ele nos mostra esse prolongamento de imagem concreta em seus aspectos mais do ponto de vista de pensamento. É por isso que eu não falo de pintura, quando o tema de Magritte. Eu falo de pensamento e imagens. São pensamento e imagens. E eu acho que ele nos mostra. Cada coisa é o fruto de uma iluminação que descobre o mistério da coisa, o mistério do mundo, através da coisa contemplada. E é isso que ele nos mostra. E é isso que é precioso e irremplaçável para ele. Em que me concerne, eu peito uma imagem que ilustra, se você quiser, o contrário da ideia da poésia que duas imagens doem se encontrar. Foi uma porta em que uma imagem que uma imagem que uma imagem que uma imagem que que uma imagem que uma imagem que uma imagem que que nós que 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 pode que 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 Peraí que agora eu estou ajeitando aqui minha tela, gente. Alexandre? Oi, Natália. Saiu a legenda, é isso que as pessoas estão dizendo? Não apareceu a legenda, mas tudo bem. Eu mando o link. Isso. Ah, e agora eu consegui aqui. Enfim, para todo mundo. Mas é um vídeo interessante, onde ele nomeia como sentimento de turista o que é estrangeiro e o que ele tenta colocar na obra. Por isso que é tão impactante, tão angustiante. O Alexandre, bota os slides aí. E aí eu trouxe algumas obras dele, porque eu acho que o surrealismo marca o encontro da teoria psicanalítica com o campo da arte. Então, de fato, tem alguma coisa na obra do Magritte que nos causa, me causa angústia. E o Lacan vai dizer assim, ele está falando sobre o quadro que se chama Condição Humana, que é a obra que a gente vai trabalhar hoje. Ele vai dizer assim, nas palavras da Silvia Amigo, eu tentei muito achar essa referência, que ela diz que está no Seminário 22, mas eu não achei. Ele diz assim, ela diz, ele afirma, Lacan, que nunca viu uma realização que lhe recorde tanto a formalização humana da fantasia, que é a obra A Condição Humana, que a gente vai ver mais à frente. Pode passar, Lê. Eu usei muito esse livro aqui da Silvia Amigo, que é A Clínica dos Fracassos da Fantasia. Eu não vou falar exatamente sobre os fracassos da fantasia, mas é um livro super bacana. Esse aqui também, da Clara Kruglach, que é A Clínica da Identificação. Muito bacana. Mais o Seminário 22, o Seminário 19. Essa reprodução interdita é uma obra que eu acho, assim, incrível e que me causa, mesmo assim, muita angústia do Magritte. Pode passar, Lê. Vou mostrar algumas, né? A Traição das Imagens. Essa é super famosa, acho que é uma das mais famosas, né? Pode passar, Alexandre. Botei o nome dessas, né? Pode passar. A Ascensão do Filho do Homem. Essa é bem, assim, conhecida, né? Bem famosa. Pode passar, Alexandre. Eu tenho uma reprodução do Magritte na minha sala de espera, que está lá há tantos anos que eu nem lembrava que eu tinha, mas está lá. Grande. Essa é de 1953. Pode passar. Pode passar. Bom, é essa obra que a gente vai falar hoje, que se chama Condição Humana de 1933. É essa obra que o Lacan diz que nunca viu, né? É algo que dissesse tanto sobre a fantasia. É. E aí, como isso é comentado no seminário RSI, eu fiquei pensando que é muito importante que a gente veja essa tela como uma espécie de nó. Pensando que os três registros, né? A articulação de real, simbólico e imaginário, elas estão aí. Então, trata-se da constituição subjetiva. no seminário 14, o Lacan fala muito sobre o pronto para carregar o fantasma. Eu acho que tem a ver com essa imagem. É preciso o pronto para poder carregar o fantasma. Então, tem alguma coisa que é constitutiva, né? E que precisa ir desse passo a passo, digamos assim, para o sujeito poder construir uma fantasia fundamental, né? Isso em análise, mas há algo aí a ser constituído. E aí, pensando, né? Nesse RSI, real, simbólico e imaginário, eu pensei no nobo-romeno, claro, né? E tem aquela história no seminário 19 que o Lacan, ele conta que conheceu uma pessoa que apresentou para ele o nobo-romeano, o nobo-romeu. E a partir dali, acho que acenderam algumas ideias para ele, né? E pela primeira vez me veio essa ideia de brasão, né? Porque o nobo-romeano é um brasão de uma família. Pela primeira vez me veio a ideia de brasão como algo de um escudo. Porque, geralmente, o brasão de uma família, ele é desenhado num escudo, nas armas da família, né? Isso em... é... antigamente, né? Então, nesses escudos havia aí um desenho escrito, né? que denominavam assim, identificavam os sujeitos, aquela família, né? Representam a história da família, a tradição, há uma transmissão do nome, né? Então, uma primeira questão que me veio é se a gente pode pensar numa transmissão do nome e se isso pode ser um escudo para o real. foi uma... um nome seria isso, né? Uma certa proteção ao real. Porque a gente pode pensar na fantasia como uma resposta, né? O desejo do outro, como alguma coisa que encobre o real e aí essa tela me fez pensar nisso, né? Porque a gente vê essa... essa tela interposta como algo que, de certa forma, protege essa imagem que está lá fora. Então, se por um lado a fantasia ela fixa o sujeito, né? E muitas vezes traz sofrimento, ela também é um anteparo, né? Ela nos protege do real. Então, parece que ela tem um lado assim salutar e um lado mais danoso, eu diria. E aí, eu achei importante trazer essa ideia do brasão porque, de fato, foi a primeira vez que eu pensei no brasão como algo que protege, um nome que protege o sujeito. Há três movimentos nessa obra que a gente precisa levar em conta para pensar na estruturação da fantasia. São três passos que o Lacan vai dizer que culminam, né? Na segunda volta edípica para que o sujeito possa produzir uma resposta ao desejo do outro. Então, a gente só pode pensar na estruturação na adolescência, né? Nesse momento. É um momento lógico, não é cronológico, mas tem a ver com essa segunda volta edípica. e aí eu achei interessante pensar isso porque me fez lembrar do caso clínico que eu levei para a jornada clínica desse ano, que era uma paciente, né? Que, num certo momento, no auge aí da sua adolescência, vira e fala assim, eles querem, e aí falando dos pais, né? Eles querem provar morar fora. Então, ela constrói isso ali na análise de alguma forma, né? Eles querem que eu vá morar fora do país. Eles me querem ver longe. E aí, a partir disso, ela respondia neuroticamente morando dentro do próprio quarto, morando fora de casa dentro do quarto. Ela morava fora mesmo, né? Então, o analista, de alguma forma, ele tem que estar assim, avisado de que esse momento da adolescência, isso ainda está se estruturando, né? Essa resposta fantasmática que tem a ver com essa tela que a gente vai trabalhar hoje, ela leva um tempo pra acontecer, né? Essa resposta demora um tempo. E é muito bonito você ver essa transição, né? Da criança pro adolescente, esse segundo despertar do sujeito tentando responder aí ao que ele supõe que o outro quer dele, né? Que é morar fora, nesse caso. Então, uma resposta bem neurótica, disciplinada, né? Como trouxe a Helena hoje, repetitiva, né? pra se construir a fantasia fundamental, que a gente só constrói em análise, mas assim, pra poder construir pronto pra carregar o fantasma, tem a ver com essa repetição, alguma coisa que insiste, né? Essa paciente, ela, em muitos momentos, achou que o outro quer ela longe. Então, nesse sentido, a gente pode pensar a fantasia como algo, a resposta, né? Como alguma coisa que tenha a ver com completar o outro. Uma fantasia de completude. Alguma coisa que se supõe, né? Se tenha que completar. É. Vamos, então, aí, a tela. Depois, o Alexandre tira essa imagem um pouco. O adolescente, ele ainda tá tomando corpo, né? Pode botar lá, Alexandre, bota lá, porque aí eu vou falar agora, vai ser importante ter a imagem. A condição humana. E pra mim tá uma faixa preta em cima. Se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês podem ficar à vontade, tá? A obra. Uma janela bem emoldurada por cortinas. vemos também uma paisagem clara. A grama e as nuvens, né? Lá fora. Olhando mais atentamente, vemos um cavalete com uma tela interposta diante da paisagem real. O cavalete está posicionado estrategicamente e na tela há um desenho da realidade. Uma espécie de continuação, né? O que está fora, da paisagem real fora. Uma dedução da paisagem real. Dedução do que vem de fora. Ou seja, a paisagem real é tamponada por uma paisagem imaginária, ficcionalizada, reproduzindo o que se supõe ser a paisagem real. Quem nos garante que há, de fato, essa árvore, né? Ali, há um furo, né? Quem nos garante? Então, é muito interessante pensar que essa tela, né? Interposta é algo que é da ordem de uma dedução. Eles querem que eu more fora. Como disse essa paciente, eles me querem longe. E aí, é muito sofrimento, né? Responder isso de uma forma neurótica. É... Pode tirar, Alexandre. Depois a gente volta aí essa imagem. são três identificações tanto o Freud como o Lacan vão trabalhar. São três passos, né? Alexandre, desculpa, volta e passa aquele último. Eu achei que ia ficar mais fácil para visualizar. Esse aí, o último, o oito. O último slide. Isso. Três passos de escrita da fantasia. Três, a gente pode pensar como três momentos de inclusão da falta. Tá bem? Para mim, não está aparecendo, não. Para vocês, tá? Espera aí. Eu vou falar de cada uma separadamente, tá? Depois. Mas a primeira. Deixa eu ver o que o João falou aqui, peraí. A cortina da tela e a moldura da janela surgem como instrumentos do não ver como bordejamento de inclusão faltante. Muito bom. depois. Depois você vai ter que falar isso para a gente. São três identificações. Identificação ao real do outro real. A segunda, identificação ao simbólico do outro real. E a terceira, identificação imaginária do outro do outro real. Pode tirar, Alexandre. e aí ontem eu troquei umas palavras com o César, tá aí? E aí eu falei, comentei com ele assim que minha cabeça estava quase explodindo com as coisas que eu estava lendo. E aí ele comentou alguma coisa do tipo assim, ah, só de pensar do outro real, já explodiu minha cabeça aqui também. Isso ficou como uma questão para mim, porque eu fiquei pensando assim, de fato, nas três identificações tendo o outro real. Por quê? Gente, aí desde ontem eu comecei a ler e procurar e procurar e não achei nada que me explicasse exatamente por que do outro real. Mas aí eu tenho suposições, né? A partir das coisas que eu li. Primeiro é uma frase do Freud, que ele vai dizer assim, a identificação é a mais primitiva exteriorização de uma ligação afetiva com outra pessoa. Então, me parece que o real ele é anterior. Ele é muito primitivo. A gente parte disso, né? A primeira identificação tem a ver com esse real ser posto para fora. Então, acho que é por aí o outro real que está nos três registros, né? Tereza, pode falar que eu estou vendo o que você quer. Você está com uma cara assim. Tô. Na aula que eu dei sobre o estado do espelho, eu falei exatamente dessas três identificações. Não é tão difícil assim de entender, não. Vou explicar. A primeira identificação é a identificação real ao outro real, porque é a identificação que parte do pai. É a identificação ao amor do pai, que está lá na primeira identificação quando o Freud trabalha a identificação lá no Psicologia das Massas. Ele vai falar dessa... Aliás, ele vai falar das três, mas o Lacan destrincha. não, que eu vou contar, hein? Oi? Eu vou contar das três identificações, não dá o ouro todo, não, hein? Então, tem essa primeira identificação, ela é também a identificação que constitui o lugar do objeto A. Por quê? Porque o sujeito é tomado primeiro como objeto. Você perguntou, por que é real nos três? Porque o outro é real nesse momento. O bebê, ele não fala, se você entender bem as três identificações... Bom, eu falei a primeira, a segunda, ela é também chamada identificação retroativa à primeira. Por quê? Porque ela constitui o tracionário. Então, a segunda identificação, que é a identificação simbólica ao outro real, ela é retroativa à primeira, ela é constitutiva do tracionário. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela é também constitutiva do ideal de eu. O que você tem ali na segunda, no simbólico, é a constituição do lugar do ideal do eu. A terceira identificação é também chamada, ela é chamada identificação imaginária ao outro real, também chamada de identificação histérica. Por quê? Porque ela é constitutiva da fantasia originária, tá? E como tal, ela funda o desejo de saber é a criança, esse S barrado pulsão de A que se constitui ali, é a divisão subjetiva, é a tomada do sujeito lá no espelho quando ele fala, quando a criança fala, significa que ela introjetou esses três tempos identificatórios que são a estrutura psíquica enquanto tal. Vamos destrinchar isso, mas essa questão de ser do outro real nas três, eu acho bem enigmática mesmo, mas eu acho que tem a ver com isso, é primitivo, né? É o que há ali, como fala o Freud, mais primitivo, né? Da relação do sujeito com o outro. É, porque na terceira que você, quando você, você tem o S barrado pulsão de A, o que que acontece ali? Efetivamente, a criança entra no longo do imaginário, tá? Só a partir da terceira, é como se essas três identificações se compactassem, você tem ali o nó, por quê? Porque comparece ali a fala pela primeira vez na criança, então você tem o sintoma, o que amassa as três é o sintoma enquanto fala, o sujeito está assujeitado ao campo do outro, então ali o outro é real, simbólico e imaginário, mas na constituição ele faz essa separação por uma questão didática, mas você não tem como separar de fato esses três termos, então na verdade no princípio antes do sujeito falar o outro é real, porque não tem separação entre ele e o outro. É interessante, Tereza, porque o sujeito ele é determinado triplamente pelo real, mas também é triplamente pelo imaginário e triplamente pelo simbólico, então no real, tem o real do real, a experiência dele é real, a experiência. O real está antes de tudo, na pré-história, fala César, eu vi que você levantou a mão, fala, fala. O que eu compontuei com você ontem é porque justamente o outro ser real, porque a gente fala muito do outro, mas o real nesse ponto, e aí depois que eu falei a gente não conversou mais, só que o que eu pensei sobre isso depois foi justamente que tem um outro que pode ser muito consistente, o imaginário é muito consistente, e o outro real eu fiquei pensando deve ser o outro quando você tem o furo, o real, esse outro que não é aquele imaginário consistente, nem o outro simbólico até meio enigmático para mim também, mas esse outro real eu fiquei pensando justamente nesse o outro furado, interessante o outro barrado o outro barrado aí o outro não é barrado me desculpa tem, tem né, a identificação não peraí isso é uma definição teórica importante esse real que está em jogo ali é esse outro enquanto a criança experimenta o mundo sem nenhuma separação entre ele e o mundo é real porque não há nenhuma separação a mãe não é a mãe a mãe é um amalgamento dela com a criança é indiferenciado ó vamos avançar porque eu vou falar disso né é então a gente pode pensar né que é o real do real o real do simbólico o real do imaginário ao simbólico do real simbólico do imaginário simbólico do simbólico e por aí vai isso foi até uma novidade pra mim né é nunca tinha pensado né que em cada registro há real simbólico do imaginário e é interessante que o o sujeito ele é constituído no campo do outro mas não é o outro que dá fantasia pra ele né isso é de outra ordem então vamos pensar na primeira identificação no quadro do Magritte bota aí Alê pra gente e aí tem a ver com esse momento que a Tereza tá falando né porque a primeira identificação ela de certa forma o sujeito não está ali separado mas não é sem isso também né é cronológica coisa cronológica não é lógica lógica exatamente desculpem então bota aí no quadro pra gente em Magritte o real é representado pela paisagem real então o real tem que estar fora é o que está fora aí da janela né mandado pro exterior o Lacan vai dizer que ninguém é testemunha desse momento porque é uma etapa mítica e aí eu acho que tem a ver com o que você trouxe né Tereza ainda não tem essa separação não tem mas ela está sendo feita né porque o real está sendo posto pra fora é que a separação está do lado do outro Natália o corte o furo está tudo do lado do outro tanto que só vai surgir sujeito se esse outro se ele partir da sua própria angústia porque quando ele se angustia com o seu rebento ele se apressa e emprestar a sua fantasia o que o outro faz é emprestar a sua fantasia é se for um menino ah ele parece com vovô ah então ele vai ser engenheiro começa a jogar palavras que são absorvidas pela criança a partir da modulação da voz como objetos tudo que está no universo do entorno da criança essa invasão visual e auditiva tudo isso são objetos reais é isso que Freud vai chamar de reservatório do isso e nesse momento ainda não há uma escolha de objeto fala César pode falar ah interessante porque então a gente está tratando o outro desse momento primitivo e mítico não é o outro que você vai encontrar numa análise de alguma forma que a gente fala numa análise exatamente ah ah ótimo então essa primeira identificação real do outro real é uma fonte inesgotável de argumentação mítica ninguém viu ninguém nunca ouviu falar ninguém testemunhou é e aí essa primeira identificação no Freud ela é sempre referida ao banquete totêmico é o momento de incorporação Freud vai chamar de incorporação eu achei tão bacana pensar que o real fala de expulsão do real e o Freud está falando de incorporação que é algo que a gente põe pra dentro é significante real então há dois movimentos aí o de pôr o gozo botar o real pra fora e um outro de incorporar isso está na psicologia das massas no capítulo 7 ele trabalha as identificações e aí eu me perguntei o que que se incorpora Tereza já falou são os significantes nome do pai exatamente e você incorpora o real disso porque não tem outra coisa ele é o único significante que não participa da cadeia de significante ele está fora olha que legal isso do incorporar um vazio um real olha essa frase do Freud no ato da devoração cada um se apropria de um fragmento de sua força então se apropriar um fragmento da força não tem a ver com uma matéria força e eu acho que isso mostra muita coisa funcional uma identificação que dá corpo para o sujeito que prepara sem essa identificação nenhuma outra é possível ela vai ser a matriz para as outras identificações quando a Silvia amiga a Silvia amiga é ótimo amigo trabalha os fracassos da fantasia ela fala exatamente isso que ao fracassar esse passo a gente tem o autismo por exemplo e aí eu entendi além do ali que a psicose seria um fracasso da segunda identificação mas eu não me aprofundei muito nisso não então ao incorporar o sujeito põe algo para dentro e põe o real para fora ele incorpora um vazio ele institui um lugar há um lugar que é incorporado então é um momento de muita angústia como a Tereza falou ali é um momento do recalque originário e aí por isso que é mítico ninguém nunca testemunhou e o Lacan ele vai dizer assim identifiquem-se ao real do outro real e obterão o nome do pai então não há nome do pai se não houver essa primeira identificação que é o dar nome às coisas por isso que a coisa do brasão e do nó por ser essa identificação real simbólico imaginário e o nó borromeano eu pensei tanto nessa ideia de brasão porque é dar nome quando você dá um nome quando você empresta significantes para aquele serzinho ali que nasceu você está fazendo um anteparo ao real ou ele está recebendo aquilo e fazendo um anteparo um nome faz isso é um escudo isso que o amor é fundante o amor é um buraco que recobre o buraco isso que é meio esquisito né o amor é na verdade quando o Lacan fala que o amor é dar o que não se tem porque na na verdade o que você dá é o seu é o vult de desejo o seu investimento você não dá nada concretamente o que você dá é esse investimento essa essa voz que é endereçada a criança e que dá a ela um continente a voz é que arranca a criança né é me veio a coisa da força Tereza oi me veio a coisa da força que o Freud fala né fragmento de força isso é muito bonito né é como se é vazio né o nome tem a ver com isso né e o nome tem uma força não é à toa que a gente escuta às vezes ah eu tenho um nome eu fiz o meu nome isso é tão bonito né porque o que que quer dizer mas é interessante o que você está falando assim posso falar de experiência própria eu demorei acho que 40 mais de 40 anos para descobrir o que estava em jogo foi aí nesse momento que eu dei por terminada minha análise que é o enigma desse nome que nome era esse que nome claro que eu sabia toda a história né porque porque que deu o nome de Maria Tereza Cristina princesa Maria nome da vovó da nona né italiana mas não era isso não era isso eu eu precisei de muitos anos de análise 20 anos de análise para eu descobrir o que não tinha sido dito e isso foi o ponto mas é interessante Tereza uma coisa porque o que você fez com o seu nome também né nesses anos de análise em todas essas contações exatamente você faz um nome né gente isso é muito legal isso é muito legal bom então vamos a segunda identificação que aí na obra do Magritte tem a ver com a moldura né como o João falou como é que você falou João diz aí pra gente uma moldura simbólica né uma moldura legal a Silvia amigo vai dizer ou seja já tem a ver com a lei né é é um segundo tempo que não é sem esse primeiro né onde o sujeito incorpora e recebe as marcas do desejo do outro e um lugar aonde o sujeito ele tem a chance de se alojar então toda no desejo do outro né agora é muito importante aí eu vou falar de mãe né de uma mãe desse lugar né do do bebê poder se alojar no aonde falta né mas é muito importante que ela não mantenha esse bebê perpetuamente nesse lugar né tem um tempo aí então o tempo do ser e do ter tá tá nesse segundo passo aí da da identificação porque se a mãe mantém o bebê perpetuamente nesse lugar de alguma coisa que falta ela muito provável isso não vai ajudar esse sujeitinho a montar né a ter o pronto pra carregar o seu fantasma então é uma é uma etapa importante e que aponta pro lugar de falta no outro né a mãe não pode manter perpetuamente esse bebê nesse lugar senão ele não vai digamos assim aprender né sobre a falta no outro então é inclusive lugar aonde uma análise é vai se destrinchar né onde a gente pode construir alguma coisa então é muito importante que esse lugar da falta no outro que a castração no outro esteja marcado aí nesse momento essa é a lei né essa é a nossa condição humana pra desejar então é aqui que o sujeito faz moldura pro furo gente deixa eu só fechar a porta aqui que chegou criança aqui peraí pronto desculpa gente é ó e eu vi um barulho foi o que isso não foi nada não né então o furo que faz janela pro real tem que ter moldura vazio legalmente bordejado e a terceira identificação como a Tereza falou a identificação histérica algumas pessoas também falam que é uma identificação chamada desejo do outro então nesse movimento pulsional o sujeito ele deve poder representar imaginariamente o objeto no meio da moldura falei no meio da moldura né que é o pintar a tela que a gente viu ali uma árvore né e essa construção ficcional então o sujeito ele pinta uma resposta ficcional ao que ele supõe que o sujeito que o outro quer dele né como eu disse lá daquela paciente eles querem que eu more longe eles querem que eu vá embora eles querem que eu não esteja presente e é interessante eu nunca tinha pensado na sua perspectiva de como a fantasia ela tem a ver com tentar completar o outro que falta no outro isso é tão óbvio eu nunca tinha parado pra pensar nesse ponto né ah eu vou responder neuroticamente assim sim porque assim eu eu respondo né eu atendo a demanda do outro né e que é pura suposição e aí ó essa coisa do desejo do outro da demanda do outro foi até o que eu troquei bastante com a com a Helena hoje que eu acho que ela falou também disso um pouco né no grupo dela que uma análise ela vai fazer o sujeito perceber a sua parte é daquilo que ó que de certa forma ele achava que era tão dele né mas que na verdade vem do outro isso é muito comum né na análise a gente nos primeiros anos ali né depois de um tempo começar a entender o que que de fato é seu e o que que é do outro você quer mesmo né o analista pergunta você quer mesmo isso que você diz que deseja né qual a relação que você tem com seu desejo afinal e essa identificação histérica até que a gente muito comenta como sempre sendo alguma coisa ligada a uma certa imitação né não a novidade que o Lacan traz é que não tem a ver com isso tem a ver com o olhar do outro sobre o sobre aquele mesmo objeto né então muitas vezes eu fiquei pensando numa de análise aquilo que tanto incomoda a gente no outro no outrinho na verdade é um traço nosso que é negado que a gente nega né a gente falou até disso no curso de introdução na aula da Márcia então ao ficar incomodada demais com alguém é porque será que aquilo não cabe né aonde tá aquilo em você é a partir desse movimento de poder reconhecer os seus traços no outro que você vai poder de certa forma perceber qual é a sua lógica de funcionamento né a sua relação com o desejo com o outro e da mesma forma é o amor me parece porque é muitas vezes quando no apaixonamento você não sabe o que é que aquela pessoa tem o que é que esse cara tem essa mulher tem né que me fez ficar assim fisgado né isso diz respeito também a algo algum traço seu né eu ouvi uma coisa pode falar Márcia posso comentar uma coisa será por isso que na entrevista que você passou é falou em algum momento ele falou de pensar imagens e não pintura porque tem tudo a ver com esse dar-se a olhar né e ter esse olhar tô pensando nisso agora aqui o próprio circuito escópico num percurso de análise é o que a gente faz né se trata dessa imagem né que é que é visitada né sim e nesse dar-se a ver oi e que concerne aquele sujeito ali né é e nesse dar-se a ver né ser visto fazer-se ver né quer dizer quando eu falo ver leia-se olhar né olhar é mais que ver né mas fiquei pensando nisso porque a pintura você tava comentando que a pintura é angustia né angustia porque se trata de imagem não de pintura talvez não sei tem um pouco a ver com o que Tereza tava falando da aula dela do estágio de espelho né poxa eu não vi essa aula vou até pedir pra Alexandre me enviar é excelente porque ela ela trabalha pela pela pulsão escópica é muito legal mas quando ele fala na entrevista dessa disso que não é pintura a imagem eu agora vou ser falando eu tentei pensar nisso né nesse circuito escópico é no olhar ser olhado fazer-se olhar né não sei me ocorreu aqui boa Marcia interessante nesse esse essa entrevista me causou bastante porque eu achei assim gente como ele tá sendo o Magritte tá sendo lacaniano foi o que eu pensei e eu acho que na análise a gente trabalha essas imagens né é importante que a gente possa decantar essas imagens pra se dar conta do que que é nosso o que que é do outro né porque ao tentar ficar completando o outro respondendo fantasmaticamente você não dá chance pra si próprio pra saber o que você quer é só sabendo né de que maneira você responde ao outro que você pode depois dizer assim ah eu quero ou não isso porque muitas vezes né esses pontos de identificação o sujeito ao negar aquilo que ele vê no outro por exemplo que ele não gosta né e aquilo causa ele quando ele é questionado ele pode assumir aquele traço pra ele não tem problema mas aí ele vai poder escolher né se ele quer aquele traço ou não digamos assim né se é que isso é possível sei lá bom e caindo a identificação eu acho que o sujeito se pergunta assim gente se eu mudo isso aqui quem sou eu e aí até retomando o exemplo que eu dei aqui no grupo da Helena né mas porra parando de fumar né eu fumava desde os 13 anos de idade quem sou eu depois disso vamos ver né vamos descobrir porque é um risco é uma aposta né então a cada queda das identificações eu acho que há essa separação né entre o sujeito e o outro é uma chance me parece isso é uma chance uma chance de desejar sabe de poder de fato assim ver o que você quer né porque a gente responde né neuroticamente é impressionante poder estar avisado disso né eu até comentei com a Helena gente sempre antes do grupo eu tô ai não vou ter o que falar ai é uma fantasia né ai não vai dar certo vai acontecer alguma coisa porque né poder pelo menos estar avisado disso dá a chance de você falar assim ah dane-se falar para quem vamos lá vamos lá para quem bacana Alexandre pode tirar essa imagem mais alguém quer falar alguma coisa não sei se eu tenho mais alguma coisa eu queria fazer uma pergunta fala Marcia Natália eu queria fazer uma pergunta é deixa eu tirar aqui aqui na identificação na terceira identificação quando você fala de sujeito é sujeitado ao campo do outro né eu queria saber eu sempre passo um pouco de confusão a respeito desse esse momento aqui desse campo do outro é que se refere ao campo da linguagem não é isso? isso então é nesse é nesse terceiro momento nessa terceira identificação ele já se apropria desse desse lugar de assujeitamento a a linguagem eu queria falar um pouco vou falar um pouco mais sobre isso sim a terceira identificação como eu falei é o momento onde o sujeito ele já pode dar construir uma resposta fantasmática ao que ele supõe que o outro quer dele né ao mesmo tempo que isso fixa o sujeito que traz um sofrimento enorme né que você imagina alguém que supõe que os pais querem que ela more longe né aos sei lá aos 18 anos de idade você não tem como morar longe né você responder a isso neuroticamente é se trancando no quarto não falando com ninguém é dando um jeito né então apesar de fixar e trazer sofrimento para o sujeito ao mesmo tempo é um anteparo para o real né muito importante que o real esteja fora né e que a gente tenha uma espécie de escudo contra essa invasão né então de um escudo simbólico a fantasia ela tem esses dois lados é interessante tanto um lado saudável né a gente precisa disso para viver como esse lado neurótico né de fixação de repetir o igual e a mesma coisa né é interessante porque o que acontece eu estou te perguntando isso porque isso tem a ver com uma história com uma passagem minha meu filho a gente ele sempre ouviu dizer do avô do pai ah Gabriel você vai longe ele foi estudar em Canadá e está pagando lá o preço de estar lá sozinho há cinco anos estudando do Canadá isso formou já mas é a questão significante né por isso que eu me interessei essa questão do campo do outro né porque até então eu tomava isso como um outro existente mesmo de fato né até ao longo da minha análise enfim e da escuta com relação ao estudo da psicanálise é que foi me dando conta a questão do outro da linguagem né esse conflito de um outro que a gente incorpora os traços dele né sim então quer ver uma coisa muito comum nas análises a pessoa ah porque ele disse isso aí aconteceu aquilo não sei o que aí você pergunta mas ele disse isso com essas palavras não não foi bem assim que ele falou foi então tem algo que é da ordem da dedução né esse é muito legal esse quadro do Magritte mostra bem isso quem disse que tem uma árvore ali atrás daquela tela então é uma imagem ficcional é deduz que é e por aí vai afora né cada um pinta a sua tela né exatamente muito legal isso tá bom obrigado querida obrigada a você Márcia Helena não eu sou até eu sou tão impressionada como você não tinha nada pra falar hoje né é sempre assim é a neurose nada pra falar ai tirei aqui sem querer né é não eu achei a nossa interlocução com os outros né eu troquei umas poucas palavras com o César isso me abriu todo um leque importante pro pensar o que eu tava estudando então falei com a Helena eu faço muito isso com a Márcia né Márcia Márcia faz isso muito isso comigo me manda aqui não sei o que antes daquela da pulsão o que que é isso é aquilo aí a gente vai desenrolando né Natália tem alguém eu não consigo ver quem é mas que tá com a mão levantada e daqui a pouco a gente tem reunião né com o iPhone ai gente eu me teve uma dúvida mas a dúvida me escapou não lembro mais desculpa eu levantei e baixei daqui a pouco volta isso é uma coisa que acontece né é o esquecimento Natália informações do inconsciente Simone vou falar é uma discussão pra depois já não dá mais tempo já a gente tem que sair mas é pra deixar registrado pra gente conversar depois você falou um negócio agora no final quando você falou que o alguma coisa do simbólico fazendo um escudo no real alguma coisa assim você falou você falou isso umas duas ou três vezes alguma coisa que se deu bastante ênfase eu li no seminário 22 tá lá no finalzinho Lacan falando o simbólico condiciona o real o real ele é condicionado pelo simbólico ai essa frase soou pra mim meio diferente eu marquei mas eu acho que tem a ver com isso que você tava falando e uma outra coisa é que na medida que o Lacan foi avançando no início o real eu fiquei pensando até na disposição no empilhamento dos nós porque no início quando o Lacan parte do que ele chama de no freudiano o real tá por baixo mesmo o real imaginário depois o simbólico por cima ali mostrando ali a prevalência do simbólico quando tinha essa hierarquia vamos dizer assim depois o Lacan vai brincando com isso e o simbólico vai pra troca de posição com o real e o real fica entre o imaginário e o simbólico então é uma coisa que eu venho eu tenho isso no seminário 2 mas não tá muito claro e eu já vi em outros lugares que quem funda o real é um negócio esquisito é pra pensar mas eu li e isso tá escrito o real é o simbólico que funda o real quando começa o simbólico fura o real né exatamente fura ele faz o furo do real porque é do simbólico que parte o circuito pulsional isso o circuito pulsional se você imaginar o outro não do lado da criança o outro o outro que se ocupa do bebê ele tá no campo da fala e da linguagem ele está no simbólico é dali que parte o circuito pulsional o circuito pulsional vai cava né na na naquele serzinho de natureza ele está no real também mas o que funda o real é o simbólico ele faz o furo e ele lambe aquela criança e traz aquela criança para o simbólico agora a inserção primeira da criança no simbólico é pelo imaginário é toda aquela relação imaginária da criança que tem a ver ele entra alienado né ele entra alienado na linguagem exatamente é o jogo da equivocação primeira do logro imaginário é a experiência do estado de espelho tá lá nos escritos e Nadir trouxe a ideia de escudo porque a fantasia ela é é um escudo pro real de certa forma né e isso eu acho que isso tem a ver com o nome do pai eu nunca tinha pensado e aí quando a gente essa coisa do brasão da família é sempre um desenho num escudo né eu nunca tinha parado pra pensar nisso e é interessante porque o escudo também é uma arma é o escudo é uma insígnia isso a insígnia paterna funda um significante sim a insígnia é um emblema é um emblema isso 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 é a tradição da família né diz a história daquela família isso e sabe o que eu tenho que eu vou dizer na significação do falo eu peguei um pedacinho e na primeira frase que o Lacan fala é complexo de castração tem função de nó e ele fala isso em 1958 e ele já fala que o édipo que ele fala complexo ele tá falando ali do édipo nome do pai no caso na tradução traduzindo pro lacanês tem função de nó eu falei nossa mas ele falou função de nó em 1958 é atemporal veja bem a terceira identificação que a Natália tava falando que é a identificação real ao outro imaginário que é também chamada identificação histérica essa identificação ela é constitutiva do primeiro tempo edípico o que tá em jogo aí é o édipo e é interessante ela vai ser uma certa bússola nas análises pra gente poder construir alguma coisa por isso que eu falei aquilo que incomoda no outro e o analista pergunta porque que incomoda porque que ama tanto aquele outro né o que que aquele outro tem eu ouvi uma coisa que eu achei assim incrível há um tempo atrás né um sonho do que o paciente fez que ele diz assim que ele foi chegando perto de uma e aí era uma ex né namorada ele foi chegando perto do olho perto perto e quando ele chegou muito perto o que que ele viu ele mesmo na imagem do olho né então é tão bonito isso né de como tem a ver com o narcisismo né tem algo que a gente vê no outro que é nosso e a gente precisa reconhecer isso né no percurso de análise pra depois saber o que você quer mesmo né o que você deseja né é bacana isso que você tá falando porque me faz pensar que quando você se enamora né de alguém quando você fica apaixonado por alguém se você for depois se você for ver bem o traço que você recorta que é inconsciente tem a ver com alguma coisa que diz respeito a sua constituição subjetiva algo que você identifica inconscientemente que diz respeito a sua relação com o outro por isso que a gente às vezes diz assim ah fulano casou com a mãe né às vezes a menina a fulana de tal não casou com fulano de tal ela casou com a mãe ele tem um traço da mãe dela é sempre aquilo que é constrangimento é enigma no seu outro que você identifica e é curioso aquilo se der o sujeito e a gente tem que mas eu acho que às vezes você encontra uma pessoa que troca de namorado aí você vai ver o namorado novo é a cara do anterior eu já vou agora lembrei 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 a gente vai dizer que é a força é a força é a função cara que é muito legal né fala-se mais rápido lembrei lembrei então a fantasia ela vem suprir esse enigma né é uma resposta né é uma dedução ela vem recobrir o furo do outro é a fantasia ela é sempre de completude uma tentativa de completar o outro né gente muito obrigada até daqui um ótimo ótimo Natália muito obrigada gente ó se inscrevam pra Ciranda tá obrigada obrigada a entrevista da Agaluza veio a entrevista da Agaluza que tá muito bacana muito obrigada eu e os colegas fizemos essa entrevista sexta até beijo gente beijo tchau tchau ai que tchau